Eu não sei mais onde curar O teu olhar, o teu olhar A camada de casa, a camada de casa E o teu destino de mim A vida e os tiras de baia O teu olhar, a camada de casa A mesa de automóvel, a chamada E fala de depósito O teu olhar, a camada de casa E fala de carabina E o teu destino de mim A vida e os tiras de baia O teu olhar, a camada de casa E o teu abenço de automóvel, a chamada E fala de depósito O teu olhar, a camada de casa E o teu olhar, a camada de casa E o teu olhar, a camada de casa Vai, 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 vai E não tem mais onde furar Poder olhar pra cama do que fala de carabina Que vem e se termina, tem cheira de banha Não vai poder olhar pra cama do que bateu Que automóvel mata mais que fala de carabina Que vem e se termina, tem cheira de banha Que vem e se termina, tem cheira de banha Que eu olhar pra cama do que bateu Que automóvel mata mais que fala de carabina Tchau, tchau.